Olá, para você que está aqui na Clube FM Centro-Oeste Paulista, olha, a clube estreou oficialmente aqui para São Manuel em 88,7, uma rádio que veio para ficar, uma rádio com grandes promoções, a rádio oficial da música boa, é a rádio que você esperava aqui na cidade de São Manuel. E a gente vai dar sequência no nosso projeto, trazendo as entrevistas para a cidade de São Manuel, hoje eu tenho o prazer de falar com ele, que é meu amigo, meu amigo pessoal, Pedrinho Biandão, como eu chamo carinhosamente. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, graças a Deus, Juninho, gostaria de agradecê-lo por esta oportunidade ímpar, né, da gente estar conversando, batendo um papo, você é um amigo querido já de muitos anos. Verdade, hein, Pedrinho? Agradeço demais também ao seu público que nos acompanha, um abraço a todos. parabéns, parabéns por esse retorno também ao Clube FM agora, né? Agora Clube FM, parabéns por esse retorno, você se considera uma pessoa muito competente. Muito obrigado. Eu estava achando falta de você no rádio, agora você está retornando às raízes, né? Estamos aí, estamos aí, estamos aí com esse projeto, trazendo as entrevistas e aos poucos a gente está retornando para as atividades aí, fazendo o que mais a gente gosta, né? Parabéns, muito sucesso. Obrigado, obrigado. Bom, Pedro Biandan é o nome dele, o Pedro é vereador, presidente da Câmara Municipal de São Manuel e vem desenvolvendo um trabalho muito bacana aqui na cidade, junto com os outros vereadores da nossa cidade. Eu gostaria que o Pedro contasse para a gente um pouquinho sobre a sua história na política, como começou o Pedro na política. O Pedrinho, inclusive, já foi vice-prefeito na gestão do Marcos Monte e fez também um grande trabalho, né, Pedrinho? Tiago, é... Desculpe. Juninho, comecei... Tiago, porque eu tenho entrevista depois com o Tiago, porque eu me equivoquei. Juninho, eu comecei na política em 2008, né? Ainda nos bastidores, como presidente de partido, como dirigente partidário. Naquela época eu estava no Partido dos Trabalhadores, mas fiquei nos bastidores, né? Nós organizamos uma... eu consegui organizar uma campanha, o PT não tinha muita, né? Assim, muita participação, nunca tinha conseguido eleger. Muito lá no passado eu tinha elegido um vereador, mas nunca tinha conseguido eleger. O Land tinha, né, tinha o seu falecido e querido Eugênio Land, ele tinha o seu projeto, né, dentro da política, mas infelizmente, aos anos que ele participou, ele nunca conseguiu se eleger e nunca conseguiu dar expressividade ao Partido dos Trabalhadores. Então, quando eu sumi, a gente conseguiu, né, organizar um pleito eleitoral legal, a gente participou, na época, com o pastor Estevam e também com a Ivete. A gente sabia que, né, não daria, né, uma vitória naquela eleição, mas que daria um pouco mais de expressividade, inclusive, para aquelas pessoas que saíam candidatos a vereador. Então, fiquei nos bastidores, organizei, a gente conseguiu organizar, eu remontei, né, o partido, filiei muita gente, muita gente boa, inclusive, né, no PT. E depois, somente em 2012, né, que eu fui convidado para compor a chapa com o Marcos Monte, na época, né, candidato a prefeito de São Manuel, e aí eu fui convidado a participar propriamente da eleição. Eu não tinha ainda participado de uma campanha, como eu disse, tinha ficado nos bastidores, mas eu, para mim, foi uma experiência nova, né, a gente fez uma campanha assídua, meu nome, como vice-prefeito, foi escolhido dentro de um grupo, né, de excelentes pessoas, excelentes políticos, né, tinha político de muito mais experiência, mas o momento dizia, né, que o meu nome estava melhor dentro das pesquisas que o próprio grupo, na época do Miltinho e do Marcos, foi feito. Então, eu acabei sendo escolhido para compor a chapa com o Marcos, e foi uma chapa, né, vitoriosa, nós ficamos por quatro anos na prefeitura. Todos sabem que o cargo de vice-prefeito é um cargo de expectativa, é um cargo, né, e o vice-prefeito, ele não tem, assim, muita atividade. Às vezes, o prefeito, né, ganha eleição, mas acaba deixando de lado, né, o vice-prefeito, ele fica meio sem função. Comigo, não, comigo foi diferente, eu me afastei do meu trabalho. Você trabalhava no cartório antes, né? Trabalhava no cartório de regis imóveis. Aí eu me afastei do meu trabalho e fui para a prefeitura realmente assumir um cargo, né, ficou a meu cargo as articulações políticas, né, com a Câmara Municipal, com os vereadores, inclusive com os vereadores da oposição, que na época eu tive um relacionamento muito bom, apesar de existir essa situação e oposição sempre nas Câmaras Municipais, mas eu fui responsável por fazer essa articulação entre a Câmara. E também, né, Juninho, como sempre, né, sempre gostei de trabalhar com o público, era a minha função também atender as pessoas na prefeitura. Então, eu tinha meu gabinete na prefeitura, foi escolhido uma sala para mim e tudo, e eu gostava, né, sempre gostei de atender. Me dediquei muito, na época, ao cemitério, né, de São Manuel, que estava muito abandonado, estava, né, tanto é que depois acabou culminando, inclusive, com a terceirização de serviço através da concessionária do Prever, né, o que eu acredito que foi muito melhor, porque hoje o cemitério está muito bem cuidado, então, toda essa parte também fui eu que fiz. Então, eu tive, assim, uma participação ativa e muito importante na época na prefeitura. Infelizmente, né, por erros nossos mesmo da administração, do próprio prefeito, à época do Marcos, né, a gente acabou não, não, uma sequência de, né, eu acredito, de erros que se cometeu, e a gente acabou não se reelegendo. Na época, o Marcos talvez até não gostaria de ser candidato à reeleição, contudo, fui convidado a ser o candidato, mas também não aceitei. Eu disse para o grupo que, como eu havia entrado junto com o Marcos, eu sairia junto com o Marcos, eu assumiria também os erros, né, que houveram na campanha, que a gente acabou não, apesar de uma boa votação, mas a gente acabou não se elegendo. Acabei ficando quatro anos, né, fora da política, voltei, né, para o cartório, trabalhei mais três anos, depois me aposentei, e agora, né, em 2020, eu retornei como vereador. Fiz uma campanha, assim, bem baseada nas redes sociais, bastante nas redes sociais, mas visitando as famílias, visitando as casas, pessoas que eu conheço, conheço muita gente, assim como você, a gente conhece muita gente, então acabei fazendo essa campanha, e tendo uma campanha aí vitoriosa para a Câmara Municipal, onde eu comecei em janeiro de 2021. Como é a experiência? Você já teve a experiência como vice-prefeito, e agora como vereador? São totalmente funções diferentes, né? O executivo é um, o legislativo é outro. Como foi, como está sendo essa experiência? E mais, hoje você é presidente da Câmara Municipal. A responsabilidade, eu acho que é muito maior, né, Berlio? Muito maior, muito maior. O ônus, né, ele é muito, é muito, eu sempre costumo falar, né, que o cargo de presidente da Câmara Municipal tem bastante ônus, não bônus, de forma nenhuma. Tiago, mais uma vez, desculpe, Juninho. Imagina. Acostumaram com o Tiago, né, inclusive, o Tiago é parceiraço nosso lá. E a primeira entrevista, inclusive, que você fez, essa nova humanidade, fez com ele. Fiz com ele, fiz com ele. Infelizmente, nós tivemos um probleminha durante a nossa entrevista, caiu a internet. Acabou caindo a comunicação. A internet no Brasil, como eu digo, é caro e não ajuda, né? Sim. Mas vamos lá. Juninho, para mim foi uma experiência, né, completamente diferente, porque foi o que eu falei. Em 2012, a situação era diferente, porque o cargo de vice-prefeito é um cargo despertativo, então, o prefeito, você não tem a caneta na mão para você poder fazer as coisas. Tudo o que eu fazia eram, né, vinham de autorizações do prefeito. Sim. Ele que tem a caneta, ele que tem o mandato, né? Eu nunca almejei sentar na cadeira do prefeito, nunca quis assumir, mesmo nas viagens do Marcos, né, que eu tive a oportunidade de assumir, eu nunca almejei, porque eu não me sentia uma pessoa preparada para sentar na cadeira do prefeito. É uma responsabilidade muito grande, né? E eu estava entrando naquele momento na política propriamente dita. Então, é uma experiência diferente, porque hoje, como vereador, eu tenho uma autonomia muito grande, né, com os meus projetos de lei, com as minhas indicações, né, eu decido a minha participação e o meu atendimento, sou eu que decido perante a população. Eu converso e eu vou atrás para resolver, eu não preciso pedir autorização para ninguém para fazer as coisas. Sim. A Câmara Municipal não lida com orçamento, né? Nós não temos nenhum orçamento para fazer. O vereador não faz obra, o vereador fiscaliza, né? O vereador pede, o vereador conversa, o vereador vai até o prefeito, vai até o diretor municipal. Então, hoje, eu tenho uma autonomia muito grande. E essa autonomia também, Juninho, ela se diz respeito com relação a eu não ser de nenhum grupo político. Eu tenho uma autonomia como vereador, né? Eu me sinto um vereador neutro dentro da Câmara, porque eu não fui eleito pelo grupo do Ricardo Salaro, né? Na época, eu não participei do grupo do baixinho, do de lei. Eu fui eleito pelo grupo do Adriano Dali, que não se elegeu. Sim. Então, eu vim para a Câmara com uma autonomia muito grande. Então, hoje, as decisões... A responsabilidade é maior, a responsabilidade é maior, porque a população cobra do vereador, a população espera do vereador. Muita coisa a gente pode fazer, está dentro das atribuições do cargo, mas muita coisa a gente não pode fazer. Mas eu tenho autonomia para correr atrás. Eu tenho, desde o começo do mandato, eu tenho um bom relacionamento com o prefeito. Isso não quer dizer que eu faço parte do grupo dele, que eu sou situação oposição. Mas eu tenho um relacionamento muito bom. com aquilo que eu tenho pedido para o Ricardo, a gente tem conseguido fazer. Aqui na Câmara Municipal também, de minha autoria, alguns projetos de leis, indicações, pedidos que vêm da população. Porque o vereador Juninho, ele não faz assim da sua cabeça. Não faz a esmo, não faz a bel prazer. Ele faz sempre baseado no pedido das pessoas, nas conversas que a gente tem, nas pessoas na rua, na Câmara Municipal, no seu dia a dia. O Ricardo, falando agora um pouco do prefeito, do meu relacionamento. A gente tem um bom relacionamento, mas o Ricardo me conhece, e eu também conheço ele. Ele sabe que eu vou bater de frente com ele quando vem alguma coisa polêmica para a Câmara, que a gente vai criar uma polêmica, criar problemas com a população. Ele sabe que eu não aceito, não influencio o voto, nunca influenciei. Os vereadores têm autonomia, o voto é de foro íntimo, toda votação que a gente faz é de foro íntimo. Alguns votos são técnicos, outros votos fatalmente são políticos. Tive a felicidade, o ano passado, em 2022, de concorrer junto com a vereadora Ionita. Nós éramos dois candidatos a presidente da Câmara. E eu acabei saindo vitorioso da presidência da Câmara. Uma outra experiência também muito, muito nova para mim, desculpe, uma outra experiência também muito nova para mim, a presidência da Câmara, um cargo de muita responsabilidade, um cargo de muita responsabilidade, um cargo que exige do gestor da Câmara um atendimento ímpar, tanto aos funcionários, quanto aos fornecedores, e quanto também ao poder público, ao prefeito. O cargo hoje de presidente, ele me toma bastante tempo. Graças a Deus, Juninho, eu sou aposentado, então eu tenho essa disponibilidade. Eu estou todos os dias na Câmara Municipal, na parte da manhã, depois do almoço eu tenho meus compromissos na rua, tenho minha vida pessoal também, mas eu estou todos os dias aqui na Câmara. Tanto é que nós marcamos a entrevista aqui, porque mais tarde eu tenho um compromisso aqui, e depois eu vou com outro compromisso na rua, mas o meu compromisso é aqui de manhã. As pessoas, às vezes, acham que não vão te encontrar aqui. As pessoas falam ah, eu vou lá, não vai estar lá. Não, não. A pessoa... As pessoas que vierem na Câmara Municipal vão me encontrar aqui. Quem quiser encontrar o Pedro Biendan, eu respondo por mim, Juninho. Sim, sim, claro. Não posso responder por outros vereadores. Todos têm as suas obrigações, têm o seu trabalho. É o que eu falei. Eu tenho a disponibilidade porque eu estou aposentado. Hoje eu sou o único vereador aposentado na Câmara Municipal. Então, eu tenho essa disponibilidade para vir aqui. A gente sabe que os outros vereadores, isso, a lei eleitoral, a lei orgânica do município, o regimento da casa, não exige que o vereador não tenha outra função além da função pública como vereador. Então, ele pode ter uma outra função, ter o cargo, ter o emprego, todos trabalham. Então, mas eu, como aposentado, eu tenho melhor essa disponibilidade. Por isso, talvez, foi melhor a minha eleição para o presidente da Câmara por causa dessa disponibilidade. E tenho feito, Juninho, muitas mudanças na Câmara. Isso é importante, né? Nesses quase um ano de mandato, eu tenho feito muita coisa na Câmara. A Câmara Municipal ficou muito tempo sem investimentos na área de tecnologia. Você, que é um cara que mexe com isso, sabe o quão importante... Sim, é importantíssimo, né? A área da tecnologia. Para você ter ideia, nós tínhamos computadores, nós temos computadores aqui na Câmara que usam o NXP ainda. Meu Deus! Então, acaba não desenvolvendo melhor o trabalho. Nós não temos um canal direto de WhatsApp com a população. Todos os vereadores usam o seu telefone pessoal, como eu uso o meu telefone pessoal. Então, tudo isso eu estou fazendo. Nesse um ano, eu consegui fazer. Eu comprei, né? Nós compramos novos computadores, tanto para se utilizar no plenário da Câmara, que são os notebooks dos vereadores, porque hoje a gente participa de uma sessão plenária na Câmara e é aquele pacote de papel da matéria. Entendi. Você tem que imprimir aquela papelada. A partir da próxima sessão, agora todos os vereadores terão o seu notebook na frente para evitar aquele chumaço de papel que se tem que imprimir, que se tem que... Nós estamos na era digital e essa papelada tem que acabar. Mesmo porque também gera uma economia. Gera uma economia. Gera uma economia. Gera uma economia. Gera uma tinta, digressora. Gera uma economia muito grande e dá facilidade no processo de estudar. Exatamente. Então, é esse o meu objetivo. E como a Câmara ficou muito tempo sem esse investimento, nós... Porque é assim, eu sou contra Juninho. O presidente da Câmara... Não vou citar nome, mas os presidentes. Vira aqui na Câmara Municipal, faz um orçamento para a Câmara anual, superestima o orçamento, a Prefeitura repassa o dinheiro e depois no final do ano você devolve o cheque como uma bandeira política. Entendi. Então, você está utilizando o mau orçamento que você mesmo fez. Se você está devolvendo dinheiro para a Prefeitura, é porque deixou de fazer coisas, né? Você deixou de fazer investimentos. Exatamente. Por quê? Porque aquele cheque que você levanta lá é uma bandeira política. Então, eu não concordo com isso. Eu pedi, a hora que eu fechei o orçamento desse ano aqui, que foi o ano passado, eu fiz exatamente aquilo que eu iria gastar, incluído essa parte de tecnologia. E posso provar para você que eu vou acabar gastando a mesma coisa que os outros presidentes da Câmara gastaram sem fazer nenhum investimento. Que bacana. Então, a gente... Tudo é planejamento. Tudo é planejamento. Graças a Deus, eu aprendi muita coisa na minha vida. O orçamento público hoje, para mim, não é bicho de sete cabeças. Tanto é que dia 18, agora, na próxima sessão, na segunda-feira que vem, nós estaremos votando as peças orçamentárias de São Manuel. Cerca aí de quase 260 milhões de reais de estimativa de receita, né? Para o ano que vem. E nós vamos estar votando. Um orçamento muito bem definido pelo Executivo e verificado e aprovado pelo Legislativo, né? Então, não é um bicho de sete cabeças. É complicado, é trabalhoso para você verificar, para você analisar, principalmente para você fiscalizar esse uso do poder público, do erário público. Mas, nessa próxima sessão, agora, a gente já estará com um pouco mais de tecnologia na Câmara. E outras coisas também estão vindo. Eu estou também fechando um contrato com a votação eletrônica em plenário, né? Com uma tela para as pessoas verem a votação para acabar aquele negócio de permaneçam sentados, fiquem em pé, votam sim, votam não. Vai votar tudo no sistema eletrônico, a ata já sai na hora, já é impressa na hora, vai acabar, vai desburocratizar o processo legislativo. Então, é por isso que eu tenho que estar na Câmara. O presidente da Câmara, Juninho, ele responde pela Câmara, cível e criminalmente. Se eu fizer coisa errada aqui, eu vou para a cadeia como presidente da Câmara. Então, é uma responsabilidade muito grande e, graças a Deus, como eu tenho essa disponibilidade, tenho aqui os funcionários da Câmara Municipal, que são ótimos colaboradores, porque eu sempre digo, se não existir o suporte de retaguarda, que são os funcionários colaboradores da Câmara, não existe vereança e não existe presença da Câmara. Bacana. Eu queria saber, eu e toda a população que vai estar assistindo a nossa live, vai estar assistindo a nossa live, a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal. Nós sabemos que, em outras gestões, havia muito travamento de projeto, de briga política. Era um grupo aqui e outro grupo lá. esse mandato, é onde nós tivemos o Benete como primeiro presidente, agora você, eu gostaria de saber como é a relação Câmara Municipal e Prefeitura Municipal? Juninho, inegavelmente, se formam grupos na Câmara, oposição e situação. O grupo que não apoia o prefeito e o grupo que apoia o prefeito. Eu não faço parte de nenhum dos dois grupos, mas eu gosto do diálogo. Sim, o diálogo é sempre importante, né, Pedro? Eu gosto do diálogo. Nós não temos, atualmente na Câmara, nenhum projeto de lei parado da Prefeitura. Isso é importante, porque isso beneficia a cidade, né? Todos foram tramitados, todos passam pelo crivo, tanto do plenário quanto das comissões que, inclusive, se reúnem nessa sala aqui para discutir os pareceres em cima dos projetos de lei. Nós temos uma procuradoria jurídica na casa também e uma assessoria legislativa muito boa, né? O que nos ajuda a encaminhar os projetos de lei. Atualmente, não tem nada parado da Prefeitura, inclusive projetos polêmicos que nós tivemos, né? Quando a gente acha que um projeto, vamos por muito polêmico, que nem a reforma da Previdência que nós tivemos outro dia, a gente acha que é muito polêmico o projeto, o que a gente faz? Vamos conversar, né? Eu vou até o prefeito, converso com o prefeito, prefeito, nós não tivemos tempo hábil para tramitar esse projeto. Por quê? O senhor mandou em regime de urgência. Nós não temos, nós estamos lidando com a vida de mil servidores públicos, mais de mil servidores públicos. Então, nós não temos condições de estar analisando esse projeto agora. A gente reprova o ano que vem e o senhor manda de novo. Eu gosto muito, Juninho, desse diálogo, do diálogo apaziguador, sem briga, sem discussão, sem muita polêmica. não só com os 12 vereadores, meus 12 pares na Câmara, mas também com as diretorias municipais, com o prefeito municipal. Eu sou um cara que eu vou muito ao gabinete. E quando eu tenho que bater de frente com o Ricardo, eu bato de frente, ele sabe disso. Ele sabe disso. Tanto é que nós já discutimos dentro do gabinete. Nós já discutimos em outros lugares. Então, não é entender que a Câmara é subserviente porque a maioria dos vereadores apoiam o prefeito. não. Aqui não existe subserviência. Se existisse subserviência entre um ou outro vereador, isso eu não respondo por eles. Mas eu procuro sempre manter esse diálogo bom com o executivo porque isso é bom para a cidade. As coisas acontecem. A gente tem problema, a gente tem problema com obras paradas, com construtora que pega licitações e não consegue tocar. A casa da Gustavo Campanha, a casa da Avenida José Aracimelão que demorou toda a vida. Gustavo Campanha, inclusive, que ontem começou o asfalto. Graças a todos. Graças a Deus. O povo ali sofreu, né? Sofreu demais. Aconteceu que a empresa acabou pisando na bola feio, né? É, a empresa pegou duas obras ou três obras do município e não tinha competência para fazer. É os aventureiros que aparecem aqui com capa pelada, tudo em ordem, tudo bonitinha, mas na retaguarda o cara não tem uma máquina, o cara não tem mão de obra, o cara não precisa subcontratar tudo. Essa equipe, essa empreiteira que foi contratada agora, a gente vê que eles fizeram de tudo, né? Mas, infelizmente, essas chuvas que vieram... Houveram períodos também que atrapalhou um pouco, né? E no começo, a empresa também foi um pouquinho lenta, tudo, a gente ficou em cima, outros vereadores também, a gente ficou em cima, fui conversar com o prefeito, fui conversar com o diretor de obras, mas, graças a Deus, ontem começou a passar o asfalto e agora, acho que, né? Graças a Deus, o tempo está ajudando também, então as coisas que vão até o final lá. Pedro, a gente que anda muito pela cidade sabe que eu tenho o meu outro trabalho, né? Eu trabalho, a gente ouve muita coisa e a gente vê as obras acontecendo, isso eu vejo, não é, não se nega a isso, obras importantíssimas para a nossa cidade e, às vezes, as pessoas falam, ah, mas não tem gente olhando, não tem gente fiscalizando. A Câmara Municipal, ela tem esse poder para isso, para fiscalizar. Olha, tem, tem o poder para fiscalizar, considerando, Jumim, que é assim, nenhum vereador aqui dentro é engenheiro. Sim. Nós não somos engenheiros, a gente não pode interferir na parte técnica. Logicamente, ninguém é leigo. Quando você vê uma coisa errada, você sabe que está errado. Sim, claro. Então, qual que é a função do vereador? Não é ir lá e falar, olha, para o serviço aí que o serviço está errado. Nós não temos a capacidade técnica como engenheiros para fazer isso. A nossa fiscalização, ela se dá como? Olha, tem um negócio errado ali, vamos chamar o diretor de obras. Vou até o diretor de obras. Quer dizer, você vai trazer o diretor de obras e vai apresentar o problema para ele. Olha, tem problema aqui? Não, Pedro, realmente tem. Não, não tem problema, é assim mesmo que faz. Por quê? Porque nós não temos a capacidade técnica. Eu sou administrador de empresas e sou professor de ensino médio. Eu não tenho capacidade técnica para fiscalizar uma obra na parte técnica. Cabe a nós buscar o gestor do contrato, buscar o diretor de obras e buscar o próprio prefeito. porque o vereador, a Câmara Municipal, ela não tem a gestão da obra. A nossa função aqui é fiscalizar, pedir, exigir e mandar para o Ministério Público. A Gustavo Campanha nós mandamos para o Ministério Público. Infelizmente, o Ministério Público até agora não se manifestou, mas a obra já está saindo. A hora que se manifestar, a gente vai comunicar que a obra foi concluída. mas quando a gente não consegue mais exercer a nossa função, a gente acaba mandando para o Ministério Público porque eles têm o poder de resolver, de intimar o prefeito, intimar a prefeitura, o engenheiro, o departamento jurídico. A função do vereador, essa função de fiscalização, pelo que eu tenho visto aqui, todos têm feito, tanto a quantidade de requerimentos que se envia para a prefeitura pedindo documentação, pedindo isso, pedindo aquilo. A gente sabe que às vezes um ou outro órgão de imprensa acaba falando não, não faz nada, só vai na Câmara duas vezes por semana. Eu respondo por mim. Eu venho todos os dias na Câmara Municipal e toda vez que eu chego na Câmara Municipal eu encontro pelo menos dois ou três vereadores aqui resolvendo um problema, fazendo um requerimento, fazendo um ofício, resolvendo coisas na Câmara Municipal. E também acompanho o trabalho de outros vereadores fora, eu também ando bastante na cidade. Sim, a gente se encontra, inclusive bastante. Acabei de vir agora, estava lá na Coab, acabei de vir da Coab. Lógico que eu fui tomar um café na casa da sogra, mas depois já aproveitei para ver um sinal, uma sinalização viária lá que aconteceu alguns acidentes de moto muito em sequência. Acabei de ver lá. Vou sair daqui agora, dessa entrevista daqui a pouco, vou até outro bairro aqui na Coab 3 também para ver uma sinalização viária perto de escola que está perigoso ali e tudo. Então, é essa a função do vereador. Para quem... Eu sempre quis, Juninho, desmistificar essa história e moralizar a função do vereador. Mas, infelizmente, a gente às vezes não conta. A gente tropeça, às vezes, numa oposição que se faz lá fora e que acaba pintando a cabeça das pessoas. Mas, olha, eu acho que a política hoje é diferente, as pessoas enxergam mais as coisas, né? As coisas que estão certas, as coisas que são faladas certas e as coisas que são erradas e que são faladas erradas. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre 2023, o saldo positivo, como foi 2023 para a Câmara Municipal. Juninho, para mim, foi um ano muito bom, um ano político muito bom. Como eu disse, eu assumi a presidência da Câmara Municipal. Para mim, foi uma experiência nova, um motivo de satisfação muito grande. eu pude acertar algumas situações, inclusive, funcionais, recursos humanos na Câmara Municipal. Havia algumas disparidades com relação à função, a desvios de função, inclusive, até acertos de remuneração. Graças a Deus, eu consegui fazer tudo isso. Hoje, eu tenho um respeito mútuo dos funcionários da Câmara, o qual eu respeito muito e por isso que eu fiz tudo isso. tive a oportunidade de estar melhorando, de estar fazendo e tem muita coisa ainda para fazer, a gente precisa avançar muito com a parte tecnológica da Câmara Municipal. Como presidente da Câmara, pude interagir muito mais com o prefeito, pude interagir muito mais com a população de São Manuel, porque o cargo é o que eu falei, tem bastante ônus, não tem bônus. O presidente da Câmara não ganha nada a mais por ser presidente da Câmara. É uma função, o vereador, mas está presidente da Câmara. Mas eu pude interagir muito mais com a população porque as pessoas sabem que a responsabilidade é maior e que eu posso, que eu tenho acesso mais fácil ao prefeito. Então, para mim, foi um ano político muito bom. Já se começou as movimentações para 2024. Como eu falei outro dia, eu não estou preocupado com 2024. Eu não sei se em 2024 eu serei candidato ou não. Isso eu vou deixar para resolver muito em cima da hora. O meu compromisso hoje com a população de São Manuel, com o meu mandato de vereador, ele vai até o dia 31 de dezembro de 2024. É essa a minha preocupação de fazer aquilo que as pessoas que votaram em mim confiaram no meu mandato. Então, eu não posso esquecer do meu mandato ano que vem para me dedicar a um pleito eleitoral. O ano eleitoral deveria ser um ano comum para os políticos, um ano de trabalho. Não um ano que se abandona o cargo para se fazer campanha na rua. É outra coisa. Minha preocupação não é essa. O meu balanço, agora resumindo, o meu balanço para 2023 do meu mandato eu considero muito bom e acredito também que a quantidade de coisas que eu consegui fazer e que as pessoas lá fora viram e que foram atendidas por mim sabem que o balanço do meu 2023 foi muito bom. Para 2024, o que as pessoas podem esperar da Câmara Municipal aqui para a nossa cidade? Sabemos que é um ano eleitoral, é um ano meio que apertado para os políticos, não pode isso, não pode aquilo, tem certas restrições, mas nós sabemos que, como você disse, o mandato vai até dia 31 de dezembro de 2024. 31 de dezembro de 2024. E aí, o que podemos esperar da Câmara Municipal? O rito da Câmara Municipal ele continua, tem muita coisa ano que vem que o vereador não pode fazer, tipo, eu já não gosto, eu já não gosto, eu acho que é, não é mérito do gestor entregar uma obra. é obrigação dele entregar uma obra. Então, eu não gosto de participar de inaugurações, festança, eu não gosto disso. Eu sou um cara meio regrado, para quem me conhece sabe que eu sou um cara meio regrado, é muito reservado com relação a isso. Ano que vem não se pode, nada disso, o vereador não pode participar de nada dessas coisas, o vereador tem que estar na rua trabalhando do mesmo jeito. Lógico que ele vai estar na rua no que vem também pedindo seus votos, fazendo a sua campanha eleitoral. Mas o trido da Câmara Municipal, o trabalho na Câmara Municipal no que vem, não para. Nós teremos as sessões, nós teremos o recesso lá do meio de junho, que eu quis até acabar com esse recesso, mas infelizmente não foi aceito aqui na Câmara, não consegui acabar com esse recesso, porque para mim é um recesso que não refresca em nada, mas vai estar num período eleitoral e é importante para os demais vereadores também, para estar fazendo essa campanha, não tendo as sessões da Câmara Municipal. Mas o trabalho no ano que vem na Câmara Municipal é o mesmo trabalho, a gente vai continuar exigindo do Poder Executivo, exigindo dos diretores municipais, cobrando, fiscalizando, ligando, conversando, indo até as obras para ver, fazendo aquilo que é obrigação do vereador, que é fiscalizar o Executivo dentro das suas atribuições. Tem coisa que as pessoas não entendem, mas a gente não pode fazer. Mas 2024 será um ano de trabalho, espero isso também dos demais vereadores, eu não posso interferir no mandato, mas a gente sempre pode conversar e falar, olha pessoal, a Câmara Municipal não pode parar por cada um ano eleitoral, assim como o Executivo também não pode parar e que depende da Câmara Municipal com o ano eleitoral. Tá certo então, Pedrinho, meu querido amigo Pedrinho, quero agradecer demais, muito obrigado pela entrevista, eu sei que o seu tempo também é curto, você tem outros afazeres, mas foi um prazer muito grande estar falando com você, eu me lembro do dia que eu liguei, eu liguei não, parei aqui em frente, falei, Pedrinho, eu estava na Câmara, você estava na Câmara, é verdade, ele falou, a gente está com um projeto de fazer umas entrevistas, quero fazer uma entrevista com você, você prontamente falou, Juninho, o dia que você quiser e a hora que você quiser. E hoje estamos aqui trazendo para o pessoal que está lá assistindo através do nosso Facebook e Instagram da Clube FM Centro-Esta Paulista, eu quero demais agradecer, obrigado, desde já, boas festas, Feliz Natal para você, para toda a sua família e que 2024 venha aí com muita coisa boa e que seja um ano abençoado para todos nós. Juninho, eu que agradeço essa oportunidade ímpar que você está me dando, o que você falou, quando me pedem uma entrevista, eu de pronto, eu aceito, é só marcar a data que eu estou aqui, então a gente se encontrou na frente da Câmara, depois você me ligou, falou, não, terça-feira, tal horário, terça-feira estaremos lá, tal horário. Eu me sinto, né, você está me dando oportunidade, na verdade não sou eu que estou dando uma entrevista, você está me dando uma oportunidade um pouco de eu falar sobre o meu mandato, de eu falar, né, sobre a minha expectativa, sobre, né, os problemas e explicar, né, um pouco também da vida do Pedro Biandã político. Agradeço, né, sempre a oportunidade, me dirijo agora a você, né, cidadão samudanense que nos acompanha aí, a você também, Juninho, gostaria de desejar, né, já de antemão um ótimo Natal e que 2024 seja um ano de muita esperança, né, e de muita fé, de muita paz, principalmente entre as famílias. É esse o meu desejo a você e o público que nos assiste. Muito obrigado, Juninho. Sou eu que agradeço. De coração. Muito obrigado e espero que numa próxima a gente esteja junto aí para trazer mais entrevistas, trazer mais notícias e notícias boas para a nossa querida cidade de São Manuel. Tá certo. Conte sempre comigo. Beleza, meu querido, obrigado. Gente, para você que nos acompanhou, o nosso muito obrigado, tá? Continue ligados na Clube FM Centro-Oeste Paulista 88,7, a Rádio Oficial da Música Boa. Ó, tem muita coisa. Essa rádio, ela é sensacional. Prêmios, 24 horas por dia, é? Nós temos aí para você os melhores e maiores artistas do país tocando a todo instante na sua Clube FM. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.